Pergunta do Mário Maia Vale a pena a SH-300i da Honda? É um scooter Mesmo fora de linha? Pela grana ou a N-Max usada ou a SH-300i? Uso em rodovia? Trecho de 80km Mário? A scooter vale a pena, o modelo vale a pena Essa moto é excelente Não quebra, é boa Bem construída Mas, saiu de linha E aí, tem que ver Qual a disponibilidade de peças? Eu sugiro você pesquisar Eu confesso que eu não tenho Muita Muita expertise pra poder falar Se há muita disponibilidade de peças Pra essa moto, eu sei que ela é boa Eu sei que ela é durável Eu sei que ela é muito bem construída É excelente, dá pra pegar rodovia Com ela, ela é muito boa Ela não foi muito bem aceita no mercado Pelo visual dela Não pela qualidade E o preço também não ajudava Aí a Honda botou essa scooter Num preço muito fora da realidade E ela não agradou visualmente ao público brasileiro Pela bolha Ela tinha um design muito estranho Pro perfil do brasileiro O brasileiro não curtiu essa moto Mas em relação a qualidade Ela é excelente Dá pra pegar rodovia Dá pra viajar Mas minha preocupação em indicá-la É peça Será que vai ter peça? Então eu sugiro você pesquisar Vá no canal Mototrend Manda lá mensagem pro Edu E ele vai te dar uma resposta Muito mais pontual Que o Edu é especialista Do canal Mototrend Especialista em scooter Agora Pra essa sua Pra sua finalidade Sua proposta A SH300i É melhor do que a N-Max A N-Max na rodovia Não é legal Mas Também Além dessa questão da peça Muito cuidado com a unidade Que você vai escolher Você tem que levar no mecânico Pra ele avaliar Scooter Tem que ter muita atenção Porque o scooter É só carenagem Por baixo Você tem um frame O chassi Então você tem que olhar Como é que tá o estado do chassi Tem que tirar a carenagem Pra ver Quando você compra uma scooter usada Você tem que olhar Como é que tá embaixo Como é que ela tá Tá bem Tá com problema no chassi Tá empenado Tá trincado Tá enferrujado Como é que tá a parte elétrica Porque a scooter Pelo fato de só ser carenagem Ela esconde muita coisa Tem que tomar muito cuidado Na hora de comprar uma scooter dessa Tá Mas o modelo É bom São duas coisas diferentes Quando eu falo Modelo É bom A unidade Pode não ser boa Não quer mais saber O dinheiro vai sacar Não consegue segurar Só pensa em gastar Roupas caras O carrinho Cartão pra tudo pagar O banco tá vaziozinho E ele segue a comprar Fufo-mentor 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 Toda festa ele aparece Novos amigos fazem Mas ninguém mais reconhece O que ele faz pra viver Fufo-mentor 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 Perguntar, onde foi toda a alegria que o dinheiro ia comprar? O que foi toda a alegria que o dinheiro ia comprar? Perguntar, onde foi toda a alegria que o dinheiro ia comprar? Fussumento! 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 Invest go!!